E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou ensinar aqui pra vocês do canal Truques muito bacanas e escondidos do Windows 10 São funções aí que provavelmente algumas delas vocês devem não conhecer Porque eu não falei no canal, tá? E algumas delas vocês vão ficar muito surpresos porque são bem interessantes, tá? Então vamos partir pro vídeo, chega de enrolação, vamos lá! Primeiro truque, ele é muito simples, mas ele é muito bacana, tá? Pra você que quer deixar aí um slide de imagens na sua tela de bloqueio, tá? Pra não ficar aquela imagem parada, é muito simples pra fazer isso Abra o menu configurações do Windows 10, aqui você vai vir até personalização Aqui você vai vir até tela de bloqueio Aqui em tela de fundo você vai colocar apresentação de slides Aqui você vai vir em escolher álbuns para apresentação de slides E vai vir aqui e vai escolher uma pasta de imagens Selecione uma e clique em escolher esta pasta Então depois de você ter selecionado, não reinicie ainda pra você ver, tá? Bom, você vai vir aqui em configurações avançadas de apresentação de slides Aqui você pode fazer aqui essas configurações, tá? Quando o meu PC estiver inativo, mostrar a tela de bloqueio em vez de desligar a tela Você pode fazer todas essas configurações Desligar a tela após a apresentação de slides Você também pode incluir pastas e imagens da câmera desde o computador e do OneDrive, tá? Aí você pode desativar as opções que você não quer Fez isso, fecha aqui Agora você vai dar o Windows mais a letra R Então você pressionando o seu teclado aí, a tecla com o símbolo do Windows Mais a letra R Aqui vai abrir o comando executar Você vai editar aqui dentro regedit Pressiona Enter, dá um sim Aqui então Você vai subir até aqui em cima E vai vir até HQ, corrente, user Depois vai vir até software Em seguida, Microsoft Lembrando que esse caminho vai estar lá no meu site pra vocês E o link estará na descrição do vídeo Depois vai vir até Windows, corrente, version E depois, lock screen Aqui dentro de lock screen, você vai clicar com o botão direito Vai vir em novo e vai vir em valor, the word, 32 bits Aqui, vai colocar o nome de slide show layout Pressiona Enter Clica com o botão direito e clica em modificar Aqui, você vai colocar o valor de zero E vai dar um ok Pronto, pode fechar aqui E agora, se você reiniciar o seu computador Você já vai perceber que Você vai ter um slide na sua tela de bloqueio Com aquelas imagens que você separou anteriormente Então, segundo truque, escondido Que a gente tem aqui pra passar pra vocês Esse aqui é o mais simples dessa série Que é o menu iniciar igual ao do Windows 8 Para fazer isso, você tem vários métodos Um deles é você pressionar Windows mais a letra A Aqui você tem o modo tablet E aí você ativa Olha só então que interessante Tem aqui o menu estendido do Windows 10 Pra você acessar por tablet Essa forma que é muito mais simples Pra você que quer mexer aí Com um tablet, por exemplo Tá? Ou com uma tela touch Outra forma também É você ir até o menu configurações Aqui em seguida você vai vir até Sistema Aqui você vai ter o modo tablet Você pode ativar aqui também Tá? Você pode fazer todas as configurações aqui Outras configurações que não seriam possíveis por aqui E é bem simples E a próxima dica que temos para passar aqui pra vocês Neste vídeo Ela é muito interessante Pra você ativar o modo Deus Windows 10 Que será um painel com várias configurações Muito interessantes Um atalho cheio de configurações Que você pode fazer no seu Windows Pra fazer isso então é muito simples Você vai precisar desse comando aqui Que estará lá no meu site O link estará na descrição do vídeo Aí você clica com o botão direito na área de trabalho Vai vir até novo Em seguida você vai vir até pasta Aí você clica com o botão direito em cima da pasta E clica em colar Dá um enter E olha só então Note que foi criado um atalhozinho Com o ícone do painel de controle Você dá dois cliques E você tem aqui ó Backup e restauração Central de facilidade de acesso Central de rede de compartilhamento Enfim você vai ter várias configurações aqui Do Windows 10 Pra você fazer aí Tá? Muito interessante então Um painel cheio de configurações Pra você mexer no seu Windows 10 É o modo Deus E por último Mas não menos interessante Você sabia que o Windows 10 Ele tem um tema dark? Se você abrir as configurações Você vai ver que tá branco Né? Mas é possível você deixar ele Com o seu tema dark Pra fazer isso é muito simples Você vai baixar aqui Esses comandos aqui No regedit Tá? Que o download também vai tá lá No meu site pra vocês Bom Existe a forma Pra você fazer manualmente Mas eu preferi Passar essa aqui Porque é muito mais simples Bom O que você vai fazer? Já tá o arquivo aqui Executável no regedit Você vai ter aqui O dark theme E o branco Então a qualquer momento Que você quiser Depois colocar o branco É só você dar dois cliques E fazer Tá? Então vamos dar dois cliques Aqui sobre o dark Vamos clicar em sim Vamos dar mais um sim E dar um ok Pronto Você pode ver que foi inserido os valores Damos um ok E pronto galera Já foi inserido Agora o que você vai fazer? Você vai reiniciar O seu computador Para você ver as mudanças Tá? Então a gente vai fazer isso agora E depois a gente volta Não saio daí então Computador reiniciado Vou abrir aqui as configurações Do Windows 10 Olha só Então Como é que tá Um tema dark Né? Muito interessante Se você gosta Com certeza você vai gostar bastante Se você gosta de experimentar Novos visuais Você pode ver aqui Que ele tá Já com esse tema Todo interessante Né? E como Como extra o vídeo Com uma dica extra Eu quero ensinar pra você Como você pode deixar também O Microsoft Edge Dark Tá? Pra fazer isso Então você abre o Microsoft Edge É bem simples Tá? Você vai vir até os três pontinhos aqui Vai vir até configurações E em escolha um tema Você vai ter aqui o tema claro E o tema escuro Vamos selecionar o tema escuro E automaticamente Ele também já vai ficar escuro Aqui pra gente Tá? Então é muito legal Realmente Você vai dar Um novo visual Para o seu navegador E para seu computador Tá? Uma função escondida Do Windows 10 Tá certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tenham curtido Agora que você já sabe Todas essas coisas Tão interessantes Do sistema Não esquece de Compartilhar este vídeo Nas redes sociais Compartilhe o máximo Que você puder Lá no Facebook Lá no WhatsApp Lá no Go Plus Lá no Twitter Lá com seu amigo Da escola Com seu amigo Do Facebook Do WhatsApp Fala Olha só Olha o que eu aprendi No Windows 10 Aprenda você também Vamos compartilhar galera Vamos compartilhar Esse vídeo Para ajudar No crescimento Do canal Conto com vocês Então Tá? Então nos vemos No próximo vídeo Se você é novo Por aqui Clica no botão Inscreva-se E é isso Um grande abraço Por hoje é só Eu fui Tchau 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 Tchau